A paz do Senhor irmãos Aleluia Eu convido os irmãos sentados mesmo Sem ter de tempo, olha a sua vida comigo No livro do Evangelista Lucas Capítulo de número 15 E o versículo de número 8 A seguir que diz assim Qual mulher que tendo dez dracmas E perder uma dracma Não acende a candeia E vai à casa E busca com diligência Até achar E achando-a, convoca as amigas E vizinhas, dizendo Alegrai-vos comigo Porque achei A dracma perdida Irmãos, olhando para o livro de Lucas Especialmente no capítulo de número 15 A gente encontra Três parábolas que nos chamam Muito a atenção Porque na primeira A gente encontra a ovelha perdida Na segunda Então, a dracma perdida E na terceira parábola O filho perdido Só que existe uma diferença A ovelha, ela se perdeu Longe do abriço A ovelha, ela se perdeu Longe do redil do pastor Ela saiu para distante E se perdeu O filho pródigo Ele se perdeu Longe da casa do pai Distante da casa do pai Foi aonde Ele perdeu Agora eu quero falar Alguns minutinhos com você A respeito da dracma perdida Porque a dracma perdida A mulher perdeu Foi dentro de casa Querido irmão Querida irmã Nesta noite Eu queria lembrar você Quem sabe Tu estás Neste mundo De ter essa fé Sem esperança Sem sonho Sem perspectiva De vida Por alguma perda espiritual Aleluia Como assim É que no dia a dia Na carreira do dia a dia Tantas coisas Que nos entristece Que nos deixa triste Que nos deixa amargurado Que tenta nos separar Do amor de Deus E esta mulher Ela se encontrava Dessa maneira Quando Ela sentiu falta O importante É que ela não correu Murmurar com Pedro Com João Com ninguém A primeira coisa Aquela vez Ela lembrou-se Eu devo acender A canteia Quando Quando a Bíblia fala Acender Quando a Bíblia diz Acender alguma coisa Chama-se Lembrar-se do passado Correr aos pés De Jesus Correr atrás Do Espírito Santo É Espírito de Deus Milho, milho Para que a minha casa Encontre a luz Barrer É tirar tudo Um túlio De tudo aquilo Da nossa vida Que tenta nos atrapalhar Mas irmão Dali Nós temos Sim, senhores Nós estamos Todos o dia Pela manhã E todo dia Ao noitecer Nós temos Te pedir Para Deus, Senhor Purifica meus lábios Purifica meus pés Purifica minhas mãos Purifica-me Tira de mim Aquilo que não te agrada Barrer para o lado de fora Até encontrar o tesouro espiritual Até encontrar o tesouro espiritual Perdido Aleluia Eu não sei o que você perdeu Ao longo da tua jornada Quem sabe você perdeu a esperança Perdeu o sonho de pregar Perdeu o sonho de adorar Para Deus Deus é um culto de doutrina E quem sabe você perdeu o sonho De trazer as coisas para a casa de Deus O teu playback está empoeirado A tua Bíblia está empoeirada Aquela palavra Aquele sermão que você gostava de ler E dizia Olha, se eu um dia ganhar a oportunidade Eu vou pregar essa mensagem Isso você não faz mais É tempo de voltar a fazer É tempo de reconquistar A dracma perdida Que todos nós temos Quem sabe nesta noite Você possa encontrar a sua E o Senhor Nos abençoe Em nome de Jesus